E aí, corredores e corredores, meu nome é Sérgio Rocha, essa é a edição 74 do Corrida Na Hora Ao Vivo, nosso bate-papo semanal sobre tudo que envolve corrida de rua, corrida de trilha, qualquer, essas coisas aí que a gente gosta pra caramba, certo? Esse programa é feito ao vivo usando o Blab, nessa plataforma que a gente acabou descobrindo, é muito melhor que o Google Hangouts, e depois tudo vai pro YouTube e pro nosso podcast. Hoje a gente espera que dê tudo certo, o Gabriel Picarelli consiga entrar no programa pra gente falar com ele, que a gente propagande ama pra caramba isso aqui e ele tá com problemas técnicos, né? Mas vocês podem entrar na sala, conversar com a gente, vocês podem colocar seus comentários aqui do lado e a gente conversa sobre o que aconteceu aí, teve Maratona de Berlim, teve Maratona de Foz do Iguaçu, teve Maratona Marilson de Nassau, né? E o Ademar Scalins, que tá ali diretamente da Europa aqui pra trocar com a gente, tá de madrugada acordado lá pra falar com a gente, mas legal, a gente pode trocar essa ideia um pouquinho sobre Berlim, sobre o que ele achou, se aconteceu a mesma coisa com ele, com as palmilhas lá do Eliud Kipchoge, a gente conversa sobre isso. Então, boa noite a todo mundo, boa noite, Ricardo Mishizaki, tudo bem? Boa noite, gente, tudo bom? Tamo aí, tamo firme aí. Ó, Ademar, você tá na Suíça, é isso? Tô aqui na casa de um cara que te mandou um abraço, do Rafael Libanori, cara. Tava aí com você no domingo, né, cara? Pois é, Rafael Libanori, faz parte do clube Corrida Noir, é um dos nossos patronos, grande praga, legal, ele te recebeu bem aí ou você tá usando o Airbnb do Rafael? É fato, certo. Não, cara, Rafa recebeu estupendamente bem, cara, já apresentou a cidade, cara, levou a gente pra jantar duas noites em dois lugares, sensacionais, cara, não aguento mais comer chique, tô ficando redondo, cara, pós-manatona. Acho que é essa a ideia, né? Depois da maratona a ideia é ficar... Principalmente pra quem faz maratona abaixo de três horas, né? Tá bem merecido. Tá, tem... Cara, de acordo com o resultado oficial, cara, na minha frente teve 1.102 pessoas, cara. Caraca! Então, assim, tinha muita gente forte, cara. Muita gente forte mesmo, impressionante, cara. Até mais. Mas diz aí, cara, o que você achou da prova? Quais são as suas impressões da maratona de Belém, Ademar? Pô, antes de fazer uma... Vocês já fizeram, cara? Não, eu nunca fiz uma major, velho. Eu nunca saí da América Latina pra correr uma maratona. Eu só corri a maratona de Buenos Aires e a de Punta del Leste. Nunca saí da América Latina. Já corri meia. Corri meia maratona em Nova York, corri meia em Las Vegas. As duas com um puta exemplo de organização, bem americano mesmo, com vários currais de largada, mas maratona mesmo, não. Cara, foi a minha primeira também. Assim, eu tinha corrido a meia de Paris já uma vez, que é uma prova bem grande, mais de 30 mil pessoas e tal. Até falei com o Nish sobre isso já uma vez. E, cara, também super organizada, né? Clima frio e tal. Mas maratona, major mesmo, cara, foi a primeira. E, assim, a primeira coisa que chama atenção, isso aí até comentei com os meus amigos também, em redes sociais, assim, cara. Cara, a cidade respira a prova, cara. Assim, voltando, eu cheguei na quinta-feira lá, quarta-feira, quinta-feira, nem lembro. E, cara, corrida pra tudo quanto é lado. E lá tem aquele negócio do evento do dia anterior, que é a corrida de patins. Ah, verdade. E, cara, primeiro assim, né? Fui lá assistir. Era no sábado, então, assim, já tinha que ficar bem quieto, né? Cara, podia ir ao seguinte, já pegar leve, não ficar caminhando de um lado pro outro. E meu hotel era próximo, cara, do KM38, da corrida de patins, cara. Cara, aí eu fui assistir, né? Ficar parado, encostado numa grade, por que não, né, cara? De tarde ainda, nem precisava acordar cedo, nada. A corrida de patins começa às quatro da tarde. E, primeiro assim, super legal, cara, porque já vai todo mundo pra rua, cara, já enche tudo quanto é grade, já fica cheio de gente, cara. Você fica pensando, putz, como é que vai ser amanhã, né? Como é que amanhã vai ter gente pra caramba? E, tá, não deu outra, assim, né? Peguei, dormi e tal, foi no dia seguinte. E aí, quando você sai, eu fui andando, sabe, pra largada. Não precisei pegar transporte. Você tava bem pertinho? Você tava bem pertinho da largada? Tava, cara, tava. Tava pertinho do portão de Brandemburgo, né, onde tinha chegada e largada, assim, né? Não é exatamente no portão, mas é ali na avenida onde acontece ambos, sabe? E, cara, também, assim, dava dois quilômetros. Era bom que já ia caminhando um pouco e tudo mais, né? Cara, eu fiquei lá pra aquecer mais complicado. Acho que tinha mais gente próxima e tal. E, cara, aí peguei, fui lá com os amigos, né? Bom, pra quem tá vendo, eu corro na MPR. E, cara, na MPR levou 70 pessoas. Pois é, impressionante, né? Então, muito. São 80 pra Buenos Aires nessa semana também? É, e 95 pra cá. Sempre por aí, sempre nessa toada. Sempre nesse naipa, né? É, então... E aí, cara, assim, tinha bastante gente da assessoria mesmo, sabe? Então, a gente foi junto pra lá, né? Tudo mais. Cara, primeiro, assim, organização espetacular. Organização alemã. Você pegou o número, né? É, então, cara... É que quem fez major falou que é sempre assim, sabe? Como foi a minha primeira... Por isso que eu perguntei até pra vocês, né? Cara, assim, eu acho que foram 35 mil, 40 mil, né? Não vi o total de concluência. Porque tem muita gente que não larga, né? Aliás, teve até um problema sobre não largar, né? A Giovana, né? Que tinha vencido a Bolsa Underground de São Paulo e parte do Rio. Foi pra... Teve problema pra conseguir a inscrição dela. Teve um problema aqui no Brasil. Ela conseguiu a inscrição lá. E não registrou a passagem dela. Não registrou nada. Então, ela fez 12h47, não tem passo, mas não tá registrado. Então, o problema, se não tem problema registrado, é que você não tem tempo oficial, velho. O que é que a gente vai mostrar no seu relógio? Olha, eu fiz, eu fiz. Uma mesa na sua frente, né? Cara... É, uma mesa na sua frente. Não, cara. Você não vai acreditar, cara. Quando eu tava no meio da prova... A gente vai falar aqui, cara, mas assim... O Sérgio acompanhou, ele viu, né, cara? Fui quebrando, entre aspas, eu explico a quebrada aí, cara, que aconteceu com muita gente. Cara, passa uma mulher brasileira. A camisa do MPR tem a bandeirinha do Brasil atrás, sabe? Cara, passa uma mulher brasileira, que eu não sabia quem era, mas era a Giovanna. E passa do meu lado. Vamos aí, vamos aí, cara. 2h48, 2h48. Você tá louco. A cara tinha que ir atrás, olha lá. Imagina. Foi embora. É que ela largou atrás, cara. É que ela não conseguiu... Como ela não conseguiu... Como teve um problema aqui, pra Dias pegar a inscrição pra ela, ela não conseguiu largar no curral dela. Entendeu? Então, ela deve ter passado muita gente. Nossa. Nossa, não, cara. Passou, assim, conversando e foi embora, cara. O cara corre demais, cara. Não a conheço, mas, ó, manda pra ela que eu sei de parabéns, cara. E, é... Então, cara, mas assim, o que chama atenção é que... Vamos falar, vamos arredondar, vai. Sei lá, 40 mil pessoas. Que seja. Cara, tem milhões de curralhadas, vai da letra A, letra H, né? São três ondas e tudo mais. Cara, o negócio funciona pra alinhar, cara. É impressionante, cara. Tem um monte de plaquinha, assim, em cima da rua, cara. Você vai olhando e tal. Ah, eu nunca fui pra lá, eu não conheço nada, não sei falar inglês, cara. Não precisa, cara. É impressionante. Letra, você sabe identificar, cara. Letra e números. Ademar, me dá um minutinho. Dá um minutinho. Ô, Chico Ottoni, você que deve estar assistindo aí. Chico, entra aí pra gente falar com a gente, que o cara ganhou 60 quilômetros lá da Torres del Pani. Ele pode falar com a gente. Ô, Chico, dá um clique aí no negócio pra entrar e conversar com a gente. Fala aí, volta aí, Ademar. Pode ficar à vontade, é. É, então. E, cara, assim, você vai caminhando, cara. Tem muita gente checando o teu número que tem o curral de largada, sabe? O mesmo, assim, tá? Realmente, você não entra. Se você não é D, você não é no D, cara. Se você não é F, você não é na F, cara. É bem, é bem. Exatamente, cara. É bem... Além das pessoas respeitarem, naturalmente, cara, as coisas não... Você não consegue fazer errado. Cara, aí, assim, né? Chega lá, pô, vai aquecer e tudo mais, cara. Já tinha me falado que... Eu larguei no C. Eu larguei no curral C, cara. Aí, cara, o Marcos Fala já tinha instruído, cara, de, pô, aquece antes e tal, antes de entrar, que depois que entrar vai ser difícil sair e tudo mais, cara. Eles falaram ali, ó, alinha ali 20 minutos antes e tudo mais, cara. O feminino largava 8h45, né, cara? Eu fui alinhar quando eu escutei o tiro do feminino, assim. E, cara, assim, primeiro que uma coisa sensacional, cara, pô, pra quem viver isso aí, cara, foi uma das coisas que mais me marcou no começo, cara, assim, você até meio que desconcentra um pouco, cara. Sabe, a largada é marcada com o negócio dos balões, né, cara? Os balões, às vezes, soltam os balões amarelos lá e tal, sabe? Cara, o curral C é nos balões amarelos, cara. Então, assim, você larga do lado dos balões, cara. Parece que você fica longe, né, cara? Ah, tá, você ficou emocionado porque sua camisa era amarela, da MPR, e os balões amarelos, né? É, combinou. Urnou, urnou. A Drica, cara, a Drica tá perguntando pra você qual era a temperatura. Tava, largou com 16, né, cara? Viu? Ficou nervoso. Travou, tá vendo? Sacanei, sacanei. Aí, ó. Travou, travou. Eu achei até que foi aí. Ah, tem parteira, viu? Eu não acredito. Opa, voltou. Voltou, voltou. Manda a bala, manda a bala aí, Ademar. Cara, eu acho até que tava menos que isso, cara, na largada. Acho até que tava uns 10, 12, assim. Mas era um dia de sol, sabe? Então não é aquele dia que você fica tremendo, né? Tá, teve gente, teve pessoas, Ademar, que nós conhecemos, tanto eu como o Ricardo do Nishizaki, que andou falando que ia sentir um sol pra cada um, estava quente pra caramba. Ah, não é possível, velho. Eu corri a meia da praia grande. Aquilo é quente. Aquilo é muito quente. Agora falar que em Belém, com 16 graus, terminou a prova com 18, 19, que tava muito quente, um sol pra cada um. Ah, come on, mano. É, cara, não, e eu moro em Brasília agora, cara. Eu moro em Brasília a 30 graus, não tem jeito, cara. Não tem jeito, assim. Quando eu chegar lá, parece, assim, que você tá no inverno polar, cara, de tão tranquilo que é, cara, assim, de temperatura, cara. Não tem problema nenhum com isso mesmo, cara. E, cara, assim, eu passei no sapete largado com 30 segundos, cara. Você tem uma ideia de como é perto mesmo, sabe? Ó, tem uma pergunta do Gabriel Gurgel aqui, que é uma coisa que eu vivenciei lá, por exemplo, lá na meia de Buenos Aires. Termina a meia, ninguém vai embora. Todo mundo fica lá. Não é que nem no Brasil, ó. A prova acaba, todo mundo some. Eu não sei. Pelo menos em São Paulo. São Paulo, assim, acabou a prova, o pessoal some. Fica lá no máximo 20 minutos, vai embora. Meu, terminou, eu terminei a meia de Buenos Aires, cara, sei lá. Meu, duas horas depois de um monte de gente. As pessoas gostam de ficar lá conversando. É assim também, Berlim, cara? Cara, é assim mesmo, cara. A área de dispersão é bem grande, sabe? Você tem que continuar pela avenida, fazer um contorno. E, assim, tem lá um ponto de encontro, cara. Até é bem legal, cara. É organizado isso mesmo, assim. Porque sabem que muita gente, cara, eles montam o ponto de encontro das famílias, sabe? Então, eles colocam umas letras pra organizar, sabe? Os pontos se combinam. Ah, vou te encontrar na letra tal. Você pediu pra encontrar na letra M de MPR? A gente é o parlamento. Pior que tinha. Tem a tenda do Max Paulo lá, né? Tem a tenda, não deve ter. Não dá, não dá. Não tem a tenda. Não tem a tenda. Eu encontrei a letra C de Carla. Que namorada, nada, que era noivo. Fala sério aí, ó. Vamos fazer pressão. Vamos fazer pressão. Não foi, vamos ver. Pode amar. Obrigado por fazer meu filme aí, cara. Ela vai gostar quando acordar. Primeiro da manhã aí, cara. Primeiro da manhã, né? Mas, cara, é exatamente isso que você falou, cara. Tem um gramadão, assim, enorme, cara. A galera chega morta, recebe aquela capa lá, aquele saco de lixo lá que ganha, cara. Pô, todo mundo vai deitar no gramado. E você presenciou muita gente pelada lá, se trocando? Que é muito comum, né? Não. Não, cara. Felizmente, felizmente não, cara. Mas tem umas histórias engraçadas, cara. Pegando o gancho da semana passada, né? Das histórias engraçadas, cara. Assim, não é igual, você contou de, sei lá, Las Vegas, que tem a quantidade de caras vestidos de elvas. E, sei lá, Tóquio mesmo, né, cara? Que tem o pessoal fantasiado e tal. Mas, cara, tem umas figuras bizarras que vão fantasiadas, cara. E tem dois caras que são clássicos, assim, sabe? Um deles, cara, se vocês assistirem o videozinho que liberaram ontem, já da prova, é o cara que vai vestido de portão de Brandenburg. O cara corre com o negócio, cara, assim, na cabeça, mas que pega o corpo dele, assim, cara. De portão de Brandenburg. E o pior, cara, o cara, aí, assim, todo mundo que viu esse cara lá e viu o video depois, fala assim, pra quanto esse cara terminou? Pô, o cara terminou pra 13,48, vestido de portão de Brandenburg. O cara não teve o bolo, mas teve o portão, né? Tem um cara lá. É, então. Não, cara, tem um cara lá que corre todo ano vestido de cerveja, cara. E a perda, vestido de garrafa de cerveja. É. E, cara, é grande, cara. Não é pequeno, não, cara. É grande, assim, sabe, realmente. Cara, mas você sabe que a maratona de Londres, cara, tem até campeonato das melhores fantasias, mas o cara tem que terminar, cara. O cara tem que terminar. Então, teve um ano, cara, que eu vi, assim, cara, fotos, o cara vestido de Indiana Jones e dois caras atrás dele empurrando uma pedra gigante, assim. Nossa! Aí é louco, aí é louco. Sensacional, né? A maratona de Tóquio, cara, tem milhares de pessoas fantasiadas. Mas é tradicionalíssimo, assim, lá. É tipo, é ação silvestre, cara. É ação silvestre dos caras, só que é uma maratona. Você tem que completar, né, velho? Não, é exatamente, cara. E o pior, cara. Esse cara da garrafa de cerveja tem, tipo, 3,10. Ah, claro. Surto, cara. Aliás, é aquela pergunta. É. Quando você cruzar a linha, cara, fica muito distante da cerveja. É, e pro... É mesmo? Cara, é isso que eu ia falar, cara. Tem cerveja? É cerveja com árvore. Tem cerveja, cara. Ah, pá. Ah, sem álcool. Não dá. Que graça tem isso, velho. É, eu, cara... Assim, eu não bebo, cara. Quando eu termino um longo ou uma prova, o que eu quero é Coca-Cola, cara. Às vezes eu, tipo, depois do longo, paro num pôr de gasolina e compro Coca-Cola. Mas pra galera que bebe ali... Mas mesmo sem álcool o pessoal faz fila? Pô. Então. Ó, o pessoal... Tem o pessoal... Desculpa, Ademar. Tem um pessoal perguntando da Beer Mile aqui. Quando sai o vídeo da Beer Mile, né? E o Gabriel perguntou, o Manoel Pedraço perguntou. Cara, foi legal pra caramba. Eu vou dizer assim, cara, que virar cerveja e sair e correr pra um tiro de 400, cara, foi a coisa mais divertida que eu já fiz na vida, velho. Mas... Só que... Só que imagina isso vezes quatro, né? Porque são quatro vezes isso. É muito legal. E as pessoas... Daí as pessoas perguntando, assim, não, pô, mas e aí? Você fica chapado, cara? Não dá pra você ficar chapado. Você só fica chapado quando você parou. Você terminou. Eu vou olhar as quatro vezes. Você virou. Você virou. E sai correndo. Porque primeiro você sai correndo, você fica lidando com o gás. Você fica rotando pra caramba. Você fica correndo. Corre e corre. Você faz isso. Pegar outra cerveja, vira. Outra cerveja, vira. Outra cerveja, vira. E daí, cara, você termina. Daí quando você termina, que você vê... Opa! Aí foi. Agora sim. Mas não dá muito tempo, não, cara. Então é a coisa de você lidar com o gás mesmo, cara. E... Fizei mais quatro amigos aqui. Quantos caras fizeram contigo, cara? Sim, claro. E alguém gostou? Não fui eu. Não fui eu. Eu fui o segundo colocado, velho. Fui o segundo colocado. Olha, que massa. Eu fui bem. Eu fui bem. Agora teve um cara que... O terceiro colocou, né? Não, o Max chegou bem. Vamos lá. O Gabriel Picarelli vai tentar entrar de novo. Atenção. Vamos rezar pra dar certo. Gabriel Picarelli vai dar certo. Gabriel Picarelli vai dar certo. O Gabriel já deu certo. Vai, dá certo. Vai. Ih, rapaz. Demorou pra dar certo. Não deu certo ainda não. Ai, caramba. O Thiago Ju, esperamos você na meia de Pomerode pra tomar chope no 17 quilômetros no final da prova. Cara, já corri essa prova, amigão. Mas tomou chope? Já corri. Sem sancionar. Ah, o Ademar não toma, né? Mas você tomou chope? Eu tomei. No quilômetro 17 eu tomei. Fiz questão de pegar, sem sancionar um gole e continuar correndo. Fiz isso. Fiz isso. Então, velho. Muito honrado. Cara, eu fiz essa prova, mas aí, né? Pô, você vai lá, Santa Catarina, Pomerode, interior, né? Você fala assim, ah, vai ser uma prova boa, não sei o que. Pô, cara. Eu peguei um dia de sol, bicho. E vinha com um papinho de que é uma prova plana, não sei o que, cara. Plano, caramba, vocês vão ter uns falsos planos, assim, que dura tipo um monte de quilômetros. Vamos ver, ó. Vamos ver o teor da reclamação do Ademar. Pra quanto você fez a prova? Você fez quanto? Vamos lá. Quanto você fez a prova? Eu fiz, assim, um pouco acima de uma hora e meia. O que que é um pouco acima de uma hora e meia? Bem mais baixo que isso. E o cara tá reclamando, Bruno. Olha essa, minha gente. Você tá vendo o cara fez pra uma entrevista e você tá reclamando, ah, estava sol e não era plano. Ah, demais. Porra, os seus olhos azuis, os seus olhos azuis, esse cabelo rodo, esse cabelo aí loiro de alemão, por favor. Come on. Não, mas foi divertido, cara. A cidade, e a cidade, todo mundo vestiu de alemão e tal. Ah, você foi no jantar de massa especial, que tem as danças tradicionais lá? Não fui, cara. Eu fiquei na casa de um amigo em outra cidade. Acho que foi um do Menal. Pô, aí você perdeu. Você perdeu, porque assim, tem o jantar de massa, se bem que eu não como mais massa hoje. O jantar de massa é muito legal, é muito legal e tem um show de danças tradicionais alemãs, né? Porque Pomeródia, para quem não sabe, é a única cidade do Brasil que tem autorização para ter educação bilingue na escola, normal, na escola municipal. Então, as pessoas aprendem alemão e português na escola. É a única cidade bilingue do Brasil. Inclusive, você pode falar alemão com qualquer pessoa na rua, que as pessoas conversam alemão com você. Eu não posso falar alemão. Tem as bandinhas no percurso, o Tiago Gil falou. Tem. Tem. Eu não sei nada de alemão. A única coisa que você fala alemão é chocuts. É isso? É assim que fala. Auf der Zeit, ich muss heute sind. Não é isso? Mais, Bayern. Mais. Cara, eu fui bom. Minha família é polonês, né? Ah, você é de Curitiba? O Ademar? Cara, puta, vai ser bullying, cara, e tal. Se fizer alguma piada, eu saio, cara. Eu sou de ponta grossa. Pô, você não quer que eu faça piada? Cara, eu sou de ponta grossa, mano. Não é exatamente... Olha, o Marco... O monte de bullying, cara, você pensa bem. O Marco... Ah, o Marco Ostrovitz também é polaco, pô. Tem um monte de amigo polaco, cara. É, polacaiada aí. É, cara, então... É, cara, uma vez uma pessoa fala assim... Ah, alemão, polonês, tudo a mesma coisa. Veja bem. Meu amigo, você sabe alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, meu amigo, pra falar um negócio desse? Não é tão simples assim. Pelo amor de Deus. É, cara. É, porque tem... Realmente tem muito polaco, né? No Paraná, né, cara? Tem, né, pô. Ah, no sul é muito forte, né, cara? No sul disso, assim, de imigração europeia, né, cara? Nessa época. Então, cara, minha avó nasceu, assim, numa colônia de polonês, foi educada em polonês, cara, assim, então, também... Mas foi bisavó no dia, né? Caramba, nossa, foi... Nossa, que fase da imigração, não foi? É, não. Não, não, mas tigra já... Nossa, bem antiga, não foi nem naquela primeira onda do café, não foi? Não, até... Quando veio o banzai... Ô, japonês, quando que veio o banzai lá, o... Capotumato, o secaracotumato? Em 1908, o primeiro japonês. Em 1908, o navio japonês, né? Então, mas... Quando foi, Ademar? Nossa, a gente tá pirando, estamos pirando nessa conversa aqui, né? É, tá... Falar de corrida, que corrida, né, cara? É, cara, assim, minha avó nasceu em... Ah, sua avó eu não vim, cara. Sua avó eu não vim, sua avó eu não vim. Sim, a minha faleceu, né? Nasceu. Quantos anos você tem aí, Ademar? Nasceu em 20 e poucos, cara, então... Ah, o cara é mó moleque, mano. É mó polaco, mano. É mó polaco, moleque. Super. Ademar, pera aí, se eu te chamo o Francisco Tone, por favor. Você tá vendo a gente aí? Por favor, entra aqui pra conversar com a gente. O Gabriel Picarelli tá com problemas, não tá conseguindo entrar. Entra aí, o Francisco Tone, pra quem não sabe, ele ganhou 60 quilômetros lá da Torres del Paine, lá no Chile. Um lugar horrível, deprimente. Feio, que o Nietzsche conhece também. É, tenta entrar aí, ó. Vai correr bosta, pelo jeito, também, né? Voltou pras maratona, né, Kiko? Fala aí, vai. Não entrou, não entrou. Fala aí, Ademar. Vamos continuar o nosso papo cultural aqui. Aliás, quem quiser entrar aqui, se o Pico não entrar, entra aqui pra conversar com a gente. O papo é super livre aqui. Não tem tempo que eu não vi essa conversa aqui. Mas, cara, então... Conta aí, conta aí. Conta aí, conta aí. Uma coisa da prova, cara, que foram... Que também é legal falar da prova. De vez em quando é, cara. Ah, fala aí, fala aí. Cara, assim... Vocês até falaram sobre isso no programa, cara. Sobre GPS e dependência, cara. Garmin e dependência nessa história. Cara, 50, 40 mil pessoas. Todo mundo parado no mesmo lugar. É óbvio que o GPS vai pegar direito, né, cara. É óbvio. Cara, assim... Cada um treina de um jeito, cara. E mesmo dentro da própria MPR, cara. Tem professores que seguem linha diferente e tudo mais, cara. E mesmo entre alunos, assim, cara. Eu tenho... Em Brasília, nós temos mais três amigões, assim, cara. Que a gente sempre treina junto. Todos. O Marcos Paulo que faz a planilha e tudo mais, cara. Mas mesmo assim tem diferenças entre a gente, né. Então não estou falando que isso que eu vou contar é regra nem nada. É somente o que eu faço, assim, cara. Toda segunda-feira a gente tem uma rodagem ali, média. 15 quilômetros e tal. E... E aí, cara... Ah, deu certo aí, cara. Pera aí, vamos falar oi, pô. Boa noite, Kiko, beleza? Boa noite, pessoal. Muito emocionado de estar aqui a primeira vez ao vivo com vocês. Participando. Ah, então chora. Vamos chorar todo mundo. Vamos todo mundo chorar aqui. Nossa, troféu. Não tinha troféu. Só uma medalha. Não tinha troféu. Nossa, medalha. Vou lá buscar. Daqui a pouco eu vou lá buscar. Então, parabéns, Kiko. Obrigado, obrigado. Foi bem inesperado mesmo. Eu sabia que pelos tempos dos anos anteriores, né? Eu conseguiria uma posição boa, mas... Quando você assusta e tá correndo com o vento na cara, é bom demais. A sensação é boa. Kiko, o que eu conto aí? Aquele lugar é muito feio mesmo, né? Você pretende voltar algum dia? Eu gostei demais. Achei o lugar muito bonito. O trajeto é realmente você corre olhando para os lados, com o perigo tropeçar e cair. Mas o pós-prova deixou um pouco a desejar. Nossas provas aqui estão melhores lá, viu? Ah, é mesmo? A gente passou lá os 60 quilômetros comendo banano, isotônico, aquele básico da corrida. Aí, na chegada, adivinha o que tinha para os corredores? Banano, isotônico, água. Aí não dá, né? Faltou um cafezinho, uma sopinha, uma canha. O cara é mineiro, minha gente. A gente estava esperando que ia ter pão de quicheijo. A gente estava esperando que ia ter doce de leite. Olha a medalha aí. Mostra aí. Mostra bem pertinho para mim. Olha só. Tem duas. Tem uma por categoria. Isso eu também não entendo lá fora. A gente ganha o primeiro na categoria e o primeiro geral. Putz, aí vamos ver. É cumulativo. E a ficha. Tem muita medalha. Eu vou derreter e vender. Meu Deus do céu. Mas é de prata? Tem algum valor isso aí? Não, é dourada, né? Ouro de tolo. É, cara. O que vale é que só você tenha de primeiro, né? Essa é verdade. Essa é verdade. Essa aqui eu vou botar num quadro. Exatamente. Legal pra caramba. Vamos só terminar aqui com... Pode falar. Fala aqui com... E essa semana agora vai ter a Ultra Trail, Torres da Alpine. Que é pelo circuito W. Que eu acredito que seja muito mais bonita. É bonita, né? Se eu voltar, vai ser para fazer essa Ultra Torres. Ô, Nish, foi essa que você fez? Não. Você fez a de março, né? Não, não, não. É que tem vários organizadores. Então, a coisa está meio confusa. Eles correm, talvez, em lugares parecidos. Passam por mesmos lugares, mas não totalmente no mesmo lugar, né? Porque o circuito W deve ser um dos circuitos que tem lá. São três principais, é isso, né? Tem o O, tem o W, tem o Y, se eu não me engano. E aí, o pessoal vai pegando trechos, vai agregando isso com outros trechos fora, aí, já fora do parque, enfim, né? Mas, cara, é que eu não sei para onde passou a do Kiko aí, né? Eu sei para onde passou a que eu fiz, né? É, essa da Patagônia saiu do Hotel Grey, do Glaciar Grey, e foi pela estrada até a portaria de Laguna Amarga. Só pela estrada. Entendi. Tranquilo, né? Rápido, né? Na verdade. Bem rápido, bem rápido. Legal. Só explicar para as pessoas o que o Kiko está falando da Patagônia, porque tem a Patagônia, tem a Patagônia chilena e a Patagônia argentina. Então, ele estava na Patagônia chilena, né? Que é a parte do Chile. Isso. Isso, região Torres del Paine mesmo, né? Isso, Torres del Paine, que é uma parte horrível, é um parque nacional horrível, terrível. Se você for colocar lá no Google, Torres del Paine, você vai ver umas fotos feias pra caramba, não vale a pena ir. É bonito, mas é agreste. O tempo lá é judia da gente. Agressivo, né? É, exato. Vento, frio. É, você vê pela vegetação. Vegetação bem rasteira, queimada, muita pedra. Os índios que foram parar lá, eles estão de parabéns, viu? Porque eles são corajosos. É programa de rio mesmo. É programa de rio. Se você pensar que eles desceram, passaram pelo rio, viram aquilo e continuaram descendo pra Patagônia, não dá pra entender. Não bate muito bem. Ó, Kiko, vamos só deixar o Ademar terminar ali, o que ele estava falando, das coisas de Berlim. Olha lá, vai, Ademar. Completa aí, Ademar. Você viu que o Ademar está quase dormindo ali? São uma e meia da manhã lá na Suíça, onde ele está nesse momento? É, cara. Não, mas eu estava falando que assim, não estou falando que é certo, que é errado. Estou falando que é simplesmente o que eu faço, assim, sabe? Toda segunda-feira, a gente tem uma rodagem média ali, tipo 15 quilômetros, mais ou menos um pouquinho. Mais ou menos um pouquinho. E, cara, eu treino, faço longo sábado, sempre tem uma rodagem domingo e tem essa rodagem mais rápida na segunda-feira. Cara, o combinado que eu tenho com o meu técnico, com o meu professor, é que eu rodo ela no pace que eu ia fazer a maratona. Então, eu estava querendo fazer para subir 3, cara, eu rodava para 4,15, bem para pegar a sensação de esforço mesmo, cara. Para entender o que é 4,15 para mim e... Cara, então eu sabia o que era 4,15, que era o que eu tinha que fazer na prova, né, cara. Cara, largou. Bicho, GPS, assim, mal pegava, cara. Eu olhava o GPS marcando, assim, 4,50, 4,50, 4,50. Eu falava, cacete, o que está acontecendo? O modelo não conseguiu. Não, cara, comecei a apertar, né, cara. Comecei a falar, estou errado. Comecei a apertar. Eles falam assim, ah, mas, pô, você sabe a sensação de esforço, cara, juvenil. Não, cara, é que, pô, 12 graus, 16 graus, você se perde todo, cara. A força que você faz com 30 graus em Brasília, seco pra caramba, ali, sabe, fazer um 12 graus, clima agradável lá em Berlim. Vai, passa. E no meio de pelote, cara, é, no meio de pelote, todo mundo correndo junto, embolado, cara. Vai ainda. Cara, é, e assim, eles falam assim, ah, mas você não viu a placa? Cara, vi. Na primeira placa, eu vi ali, cara, assim, meu, eu passei um quilômetro, tava, assim, 700 metros no meu garminho ainda, cara. Pô, então, isso é uma boa dica, né, majors, que muita gente esquece o GPS e vai batendo quilômetro a quilômetro no manual mesmo, né, no relógio mesmo. Aí, pô, fui lá, cara, fui seguindo, e aí, cara, fui tentando acertar, cara, tentando acertar, tentando acertar, mas volto a dizer, cara, engana, cara, esse negócio de ser frio e tal, cara, e, cara, adrenalina na prova, bicho, o negócio é animal, assim, sabe? Cara, passei, é, quando eu passei, assim, cara, e abaixo de 20, eu falei, meu, eu tô muito errado, cara, eu ia ficar passando 21, 21, 21, 21, 21. Nossa, eu queria poder pensar, assim, um dia, viu? Hein, né? Você não queria também? Os caras, os caras humilhando, a gente passeia abaixo de 20, eu tô muito fraco, porra, mano. Muito errado, muito errado. Aí, pô, fui lá, fui tentando regular, cara, no 10, assim, cara, eu meio que regulei, cara, mas ainda tava abaixo de 21, cara, sei lá, abaixo de 40, né, cara, nossa, cara, eu vou pagar esse preço lá na frente, cara. Aí, fui tentando acertar, 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 cara, mas, cara, quando virou a meia ali, cara, e o lance é assim, cara, eu sabia que, eu não tava cansado, cara, mas eu sabia que ia fazer falta numa frente, cara. Claro, claro, óbvio, isso, é claro, um dos ensinamentos da maratona é esse, né? Tem um cara que fala isso, Ademar, desculpa te interromper, assim, se você chegou no quilômetro, se você tá na metade da maratona e você tá se sentindo muito bem, não se preocupe que isso vai mudar rapidamente. Exatamente, cara, cara, eu só tinha duas maratonas antes disso, né, cara, essa foi minha terceira maratona, então, assim, cara, tem o lance da inexperiência? Com certeza, cara, com certeza mesmo. E o, cara, o Marcos Fala falou um negócio pra gente um dia antes, cara, ele chama a galera que tem a assessoria no Brasil inteiro, né, cara, e o pessoal que é de São Paulo conversa com ele o tempo todo, o pessoal que é de fora, ele junta ali na noite anterior e bate um papo. Cara, ele falou um negócio que vocês vão concordar, cara, assim, ah, maratona, falta a perna, cara, cara, dificilmente falta a cardio, cara, cardio? Travou? Travou, mas é isso mesmo. É isso aí, é isso, falta a perna, não falta a cardio, falta a perna. Ferrou. Cara, passei a meia tudo errado, cara, lá, sabe? É, passei a meia tudo errado lá, cara, também, assim, muito forte, cara. Aí, cara, peguei e falei, agora vai, vamos fazer o que der, né, cara? Estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, que caiu... Estamos ouvindo. Ah, não, tudo bem, cara, que caiu errado. Pra nós, pra nós caiu a sua. Permesso pra mim. Estamos debatando. Ah, é. Então, cara, aí, cara, pô, peguei, cara, virei 25, assim, aí 25, comecei a acertar, né, cara, comecei, obviamente, comecei a cansar, comecei a acertar ali o 410, 410, 410, cara. Cara, deu 27, bicho, a perna começou a gritar, cara, a perna direita começou a dar aquela frigadinha. Vai dar câmera, vai dar câmera, vai dar câmera. Aí foi, foi, é, cara, foi pra terminar, cara. Aí foi, assim, segurando, cara, reduzindo o passado, cara, frequência, aumentando a frequência de passado, cara, vai, 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 cara, pô, aí você enxerga o portão ali, cara, você pô, pô, graças a Deus, tô chegando. E é engraçado, cara, que eu comprei os vídeos, mas não saiu, assim, né. Cara, você chega muito isolado, assim, né, eu falei pra vocês que chegaram mil pessoas na minha frente, é, mas, cara, é todo mundo muito isolado ali, né, com licença, eu vou abrir mais uma cerveja, sem precisar, pode, pode continuar. E óbvio que eu não saio. E aí, cara, eu passei o portão e tal, apontei na reta ali, cara, quando fui cruzar a linha de chegada, eu tava muito feliz, cara, óbvio, né, cara, assim, vocês devem imaginar o que é, né, cara, assim, realmente era o, não vou dizer o objetivo de vida, assim, cara, fazer o de três, mas era um sonho. Bom, já, como tá, qualificado pra Boston, tá? Qualificou pra Boston? É, sim, então, mesmo com essa, mesmo com essa queda aí, né, cara. Mesmo com a queda você entraria, você entra pra 2017, você entra? Entra, na minha faixa foi 3,02, eu entra e entra. Beleza, entra. É, é, e, ah, cara, o Marcon X aqui tá perguntando que prova que é. Ele tá falando, ele correu no Berlim esse final de semana, cara. Então, aí, cara, assim, foi engraçado que eu cruzei a linha de chegada, cara, e dei um pulo, assim, sabe, pra comemorar, cara. O vídeo vai ser rádico, o vídeo vai ser patético. Não, isso que é engraçado. É, cara, e, cara, mas, assim, coisas que, coisas que são muito legais, cara, o pessoal que sai lá de trás reclama bastante, né, que por causa do trânsito e tal, cara, assim, se você tem tempo e tal, se você já consegue largar mais da frente, eu corri os 42 quilômetros com o pé na Blue Line, cara, o tempo inteiro, assim, sabe, lá na linha azul, cara, e era meio que a história, cara, tipo, pé na Blue Line, cara, essa linha azul é minha, bicho, se você quiser correr na linha azul ou vai pra frente ou vai pra trás, cara, porque eu vou correr com o pé na Blue Line. E essa Blue Line chique pra caramba, né, os caras fizeram o Blue Line Adidas, né, com uns listinhas, assim, né, cara. Era uns... não era isso, Odemar? Ele travou de novo. Ele travou. Bora, vamos falar com o Kiko. Ô, Kiko, e aí, como é que foi lá o... Tinha Blue Line lá ou não? Tinha Blue... Tinha uns guanacos lá que mostravam o caminho pra gente. Essa de guanacos. Não tem como se... De um lado é mar, do outro é montanha, né? Ô, Odemar, então, olha, Blue Line era Adidas, né, eram três listinhas, assim, Três listinhas da Adidas, é, a prova da Adidas, né. Eu não sei se é por causa disso, mas ou não, mas realmente... Claro que é, né? Claro que é. Óbvio, é a marca alemã, patrocina a principal maratona da Alemanha, né, cara. Tem Frankfurt, mas Frankfurt é Adidas também, eu acho que não sei. Não sei. Eu acho que é Asics, a Frankfurt. Fala aí, Odemar. Mas, cara, assim, sensacional, cara. Assim, todo mundo, acho que quem corre tem que fazer Berlim em dia, cara. Que, eu falei pra vocês da organização e tudo mais, cara, o negócio não dá pra reclamar, cara. Eu acho que as majors, todas as majors, a organização delas é... Todo mundo fala isso. Então, o Kiko fez Tóquio, né, Kiko? Fiz. Só falta pra mim Londres. Ah, só Londres que não. Só Londres que não. Tô tentando ali, já pelo terceiro ano ali no sorteio, mas... Pô, tá legal. Meu, Kiko, o sorteio é difícil até pros britânicos, né, velho? É, é. Que são brasileiros, né, velho? No ano passado, eu entrei na página deles no Facebook, né, no dia do resultado. Aí tinha um inglês lá xingando. Fazem 10 anos que eu me inscrevi até hoje. Imagina isso, velho. Imagina. E o pessoal reclama de se inscrever pras maratonas um ano antes, né? Tem 10 anos que o rapaz tá treinando pra correr Londres. Mas, Kiko, tá ganhando bem, hein, brother, pra ir pra Londres, cara, agora. O que você tá falando? O que você tá falando, Adé, mas você tá aí, você deve estar preocupado com o câmbio. Você tá na Europa aí, viajando. Vai falar do Kiko, mano? Peguei o câmbio antigo, peguei o câmbio antigo, cara. Paguei a viagem do primeiro ano. Ah, vai dizer desculpa de brasileiro. Ah, eu fiz o ano, eu peguei o ano. Mesmo com o câmbio antigo, eu era cara pra caramba. Vendi o carro. Correr a prova. Agora, você tá treinado, vai pro trabalho correndo. É, exatamente. Exatamente, cara. Não, e... Cara, mas coisas que são muito engraçadas, como eu falei, a cidade respira a prova, cara. Isso, pô, com certeza, Tóquio deve ter sido igual, cara. Mesmo a cidade sendo enorme e tudo mais, aquelas cenas, daquele videozinho lá, cara, de Nova York, do pessoal descendo a escada depois, é bizarro, cara. Tem muita gente assim? Muita gente, cara. Muita gente, você se arrepende, cara, de pegar um metrô assim, você fala, não, vamos andando no plano que eu aguento, né? Descer escada num metrô, não, cara. Descer escada não, né? Descer escada não. É. Ô, Ademar, pô, legal, cara, a sua experiência aí. Pô, você não quer escrever um texto pro Corrido Anói, não, cara? Um depoimento? Escreve aí, cara. Vamos lá, vamos lá. Depois a gente conversa fora daqui, você me explica certinho. Ah, você escreve, escreve a sua experiência, as coisas que você achou engraçadas e tal, são, pô, legal colocar aí no site. Pô, show de bola, cara, vamos sim, vamos sim. Beleza. Eu vou deixar você dormir agora aí, cara, tá tarde aí. Vai, vai, tem que fazer companhia pra sua futura esposa aí, pô. É, até porque, cara, aqui 5 graus, acho, tá agora, cara, tá debaixo das cobertas, bem melhor, né? Legal. Ô, Ademar, valeu, cara, obrigado pela sua participação aí, velho. Valeu, galera, e pô, parabéns de novo aí, Kikão, mandou muito caro na prova. Parabéns pra você, cara, que a gente entrou lá. Valeu, cara, xalou, hein? Valeu, Ademar, vai se falando aí, mano. Valeu. Um abraço, velho. Tchau, tchau. Bom, vamos ver se agora, se o nosso amigo Gabriel Picarelli consegue entrar aí, né? Esperamos, né? Senão a gente continua esse papo aqui. Olha, quem quiser... Vamos dar um tempo aqui pro Picarelli tentar entrar aí, caso ele não consiga, tudo bem. Mas, ô, Kiko, fala aí pra mim, cara, e essa prova, cara? Como é que você descobriu a Torres del Paine? Você tinha procurado? A Torres del Paine é um lugar sensacional, lindo, maravilhoso lá no Chile. Fala aí. Na verdade, foi um colega que me introduziu na montanha, né? Que ele sempre comentava, ah, meu sonho é correr em Torres, meu sonho é correr em Torres. Aí eu comecei a pesquisar, achei essa prova, acabou que eu fui e ele não. E foi por coincidência ter ido nessa. Porque, como a gente comentou antes, tem prova lá quase que um ano inteiro, né? No primeiro semestre tem a Ultra Fjord, tem Trail Chile. No segundo semestre agora tem essas duas. Com todas as distâncias, pra todos os níveis de corredores. Então, tem pra todo mundo. E a região compensa a viagem. Tem cervejas locais de excelente qualidade. Uou, muito boa, boa dica aí. É, Hernandes, Magalhães, Austral, Patagônia, Checa. A Patagônia é sensacional, eu adoro. Tem cerveja boa demais. Cerveja lá é de primeira praia. É bom lá, né? Você imagina, né? Como é que é o negócio, né? É difícil segurar. O pior da maratona é a semana pré-maratona, né? Você tem tanto de coisa e não pode se entregar. Cara, mas funcionou pra você, pô. Funcionou, funcionou, funcionou. É lá no... A gente experimentou o famoso cordeiro patagônico. Que realmente... Nossa, é bom demais, bom demais. Especialmente porque o cordeiro é o criado na própria Patagônia, né? Então, puxa, eu fui pra Patagônia argentina. Eu fui pra... Onde tem o... O Graciá Perito Moreno, né? É... Bom, o nome é a cidade mesmo. Perto, tá meio longe, né? Calafate. 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 E eu me lembro, o restaurante, cara... Eu fui num restaurante lá, numa estância lá na PQP. E assim, quando você tá chegando, tem uns cordeiros, né? Daí você vai comer, tem o cordeiro lá. Não, o cordeiro... Sabe aqueles cordeiros que você viu, então? Um deles, tá? Você tá comendo um deles aqui, ô. É mesmo? Mas, ô, Kiko, sabe que na prova que eu fiz lá em Torrejopan... Iniciando, começo desse ano mesmo, né? No final da prova, tinha o cordeiro. O churrasco. O churrasco. Os caras estavam preparando, né? Eu corria pensando, no final vai ter churrasco. No final vai ter churrasco. Aí tinha uma banana verde. Foi duro, foi duro. Ano passado teve churrasco no final dessa prova, mas eu não sei o que aconteceu esse ano, que mudaram o local de chegada, mudaram algumas coisas, e acho que eles estão se ajustando ainda. É o dólar. É o dólar, sei lá o que é. É o dólar, era o dólar. Mas vocês ficaram lá mesmo, ou vocês ficaram em Porto Natales, Porto Pontarenas? A gente optou por chegar por Punta Arenas, também tem a opção de chegar por Calafate, né? Tem um aeroporto ali em Calafate. Aí, você fica por terra. E chega por cima. A gente chegou em Punta Arenas, subimos para Porto Natales, uma estrada tranquila, uma reta sem fim. E a própria organização da prova disponibilizou um ônibus para te levar para a largada. E no final, iam saindo os ônibus conforme iam lotando ao final da prova. Aí, retornava para a Punta Arenas. Dentro do parque. Escuta, vamos responder uma pergunta aqui do Marcelo Ataíde. Eu fiz a maratona de Floripa esse ano, sem treino para maratona, e consegui completar a prova em 3 e 24. Será que eu consigo, com treinos, fazer em sub-3? Bom, eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Depende muito do tempo que você tem em 10 quilômetros e que você tem em meia maratona. Só você falando isso para a gente, a gente consegue, olha... Tem uma correlação meio de tempos, assim. Se você falar, olha, eu faço a meia para uma hora e 25. Daí, a gente fala, olha, um 25 talvez, né, Kiko? O que você acha? É assim, sem treino, sem treino não foi, né? Sem treino não foi. Mas é possível baixar aí os seus tempos, com certeza. Eu acho que todo mundo baixa o tempo da primeira para a segunda, né? Acho que é uma regra. Ele acabou de colocar que ele fez a meia em 1 e 24. Então é possível no sub-3. Se treinar especificamente para maratona, consegue. Mas tem que fazer o treino... Fazer uma periodização direitinho. Sub-3 é assim, mano. Mas... Potencial tem, né? Potencial tem, exatamente. Olha, quem está fazendo perguntas aqui, olha... Você quer fazer uma pergunta só para a gente poder identificar nos comentários? Só você se barra aqui, Kiko, que eu vou colocar aqui, olha. Barra aqui. Aparece question, daí a gente sabe que é uma pergunta. Aqui, olha... Kiko, o Tato Cardoso está colocando aqui, olha... O Francisco... É Francisco, né? É Francisco Zotonia. Também. Também. Você já correu a tua hoje, Jans? Vou correr o ano que vem. Se alguém tiver alguma experiência na prova, seria legal ouvir. E você fez a Conrad, né, Chico? Fiz. Eu fiz o back-to-back da Conrad. E... E... Assim... Faço a Two Oceans antes da Conrad. Porque depois a Two Oceans fica pequena, né? Literalmente. 56 quilômetros. E quando você chega lá na Two Oceans, está todo mundo fazendo a Two Oceans pensando na Conrad. Mas um colega meu fez esse ano e gostou muito. Diz que é uma prova pesada, difícil, mas... Que vale a pena. E a Cidade do Cabo é fabulosa, né? O que eu já ouvi falar da Two Oceans é assim, que o treinamento pra Two Oceans é muito parecido com o treinamento pra Maratona, né? Só um pouco mais de rodagem. E o treinamento pra Conrad já é outra coisa. Não é a mesma coisa. É um treinamento de Maratona um pouco estendido. A Two Oceans e a Vitória era um pouco mais acessível, entre aspas. Vocês acham isso? É isso mesmo. Basicamente é isso, né? Não vai mudar muito da Maratona, não. E se você gostou, aí a próxima é Conrad, aí não tem jeito. Aí o bichinho... Gostou, o bichinho pega mesmo, né? O bichinho morde. O Anderson Silva, deve ser o Anderson Silva, deve ser o cara que abandonou a MMA e tá indo pra corrida. Anderson Silva, 42 caras. E pra ser sub-3, quanto em 10 quilômetros? Pô, aí tu tem que fazer abaixo de 40 com folga, brother. É, exatamente. É que fazendo 38... Cara, você fazer 38, 39 com frequência, pra você fazer a meia pra 1, 23, 24, mais ou menos essa a correlação, né, gente? Não sei. Mais ou menos isso, eu não sei, porque eu nem passo pra minha cabeça fazer isso. Ah, o Kiko é rápido, né, Kiko? Você tem sub-3 na Maratona, Kiko? Não, não, engraçado. Eu não consigo baixar ali dos 3, não. E todo mundo fala assim, não, mas você é sub-3, eu passo nem perto. Você tem quanto na meia, Kiko? 4. Pois é, minha melhor meia foi em Berlim, na Maratona de Berlim, fiz 1,30. Eu não corro meia, né? Não corre meio, cara. Eu não corro meia. Aí, meu melhor tempo foi 1,30, foi quando eu tentei um sub-3 lá em Berlim e não deu certo. Não rolou, não rolou. O urso me pegou ali numa das esquinas. O chileno tá falando aqui, eu sonhando em fazer uma Maratona e terminar, os caras falando tudo sub-3. Ouço só monstro no blog de hoje. Ô, chileno, fica tranquilo, que eu tenho 3,28 na Maratona e você tem quanto, Nishi? Precisa falar? Tá aqui, cara. Fala, fala aí, Nishi. Tá aqui, não, que bobagem. 3,45 ou 3,30? Fala aí, Nishi. 3,37. 3,37? Pô, tá bom, pô. Não é isso não, chileno. É porque, na verdade, foi coincidência mesmo. Foi coincidência. É porque o Ademar fez sub-3. A gente ficou acompanhando. Ô, Kiko, a gente ficou fazendo uma... Eu fiz um blab desse daqui durante a Maratona de Berlim, assistindo a transmissão e conversando com as pessoas, tal. E daí eu acompanhei, eu fui acompanhando as passagens do Ademar, falando com as pessoas. Eu vi um pedacinho antes de entrar ao vivo, eu tava vendo um pedacinho do programa. Tá, foi interessante fazer isso aí, cara. Foi legal. Aliás, tem... Aliás, tem... Ah, então, cara, Chicago, provavelmente vão fazer Chicago. Se bem que Chicago esse ano tá meio esvaziada de elite, de atletas de elite top, assim, de linha, cara, tá meio... É, eu recebi o comunicado de Chicago e tá meio fraco. É fraco, é? Não vai ser fraco. Vai tá fraco esse ano. Olha só, e cadê a galera? Então, a galera fechou Nova York. Eu vi seu equipe sangue pra Nova York. O Dennis Quimeto tá... Vai... Sumiu. Acho que tá machucado, né? Vamos ver se o Picarelli. Bom, já tem meu pacer, então. Então vai ser o equipe sangue, beleza. Picarelli, Picarelli tentando entrar de novo. Alô, Picarelli! Alô, Picarelli! Run! Alô, Picarelli, fala alguma coisa aí. Alô? Não, ele não tá falando nada. Pô, que coisa, velho. Atenção, Picarelli. O Gabriel Gurgel falou assim, sim, foi muito legal. Pelo que foi às quatro da manhã. O Gabriel tava na transmissão também. É, você só tava muito errado, cara. Se estivesse lá em casa, eu ia subir mais tarde. Pois é, né? A gente só mora no lugar errado, né? Não tem jeito. É só isso, detalhe, pô. O Nish, ah, Nish, você fez em 2012, é isso? Foi o ano que eu fiz, foi o ano que eu fiz 328 também, não foi? É, possivelmente. A gente não se encontrou lá, mas sim. É o ano que eu encontrou, tava maravilhoso. E vocês já desencanaram de baixar esse tempo ou ainda pretendem? Eu pretendo. Eu pretendo também, eu pretendo. Não tem um problema, eu fico fazendo essas bobagens de conra. Tem que combinar com as outras, né? Eu me ferro, né? Você não consegue treinar pra maratona, assim, né? É complicado. Cara, eu pretendo, mas eu preciso voltar a treinar decentemente e voltar a fazer os tempos que eu fazia em 10h30 antes de tentar baixar de novo o tempo da maratona, entendeu? Eu tenho um processo gradual pra chegar de novo, porque eu tenho tido problemas pra permanecer numa rotina de treinamento boa, cara. Principalmente depois que eu comecei a fazer o corrida no ar, Kiko. Ah, é. Absurdo. Porque, cara, as pessoas, talvez a maioria das pessoas não saibam, mas eu cuido disso aqui praticamente sozinho, né? Tipo, a partir, principalmente a parte de conteúdo, eu vou tocando, editando os vídeos, eu tenho muito trabalho. E, às vezes, acabou ficando paranoico a coisa que eu tenho que fazer e eu não consigo treinar de manhã. Eu deixo meus filhos na escola. O que eu tenho que fazer é deixar meus filhos na escola e ir direto treinar. Se eu volto pra casa, eu trabalho, cara. Se eu volto pra casa, eu ligo o computador e começo a trabalhar. Daí, ferrou. E agora que a gente tá fazendo uma reforminha pequena aqui em casa, inclusive tem até uns... Não sei se vocês estão vendo umas goteiras aqui no estúdio aqui, porque os caras estão trocando o telhado e choveu pra caramba aqui, cara. Daí tá com um monte de goteira em casa, velho. São Paulo precisa disso. Aliás, Minas também, né? Minas também. Minas tá com problema de água também, Kiko? Tá, tá. Hoje, esses dias aí, ficou bastante nublado, mas chuva que é boa não veio, não. Você mora em BH, Kiko? Moro, moro em Belo Horizonte. Eu andei por aí pelo Brasil, né? Trabalho, mas já tem seis anos que eu voltei pra Belo Horizonte. Gente, ó, por favor, quem estiver ouvindo aqui não pode xingar o Kiko, porque aqui é polícia, mano. Tem que tomar cuidado. Vai tentar fugir correndo? Correndo. O Marcos Brasil aqui... Então, peraí, o Marcos X, o Marconnex, queria fazer Curitiba sub-3,30, mas os três não estão contentos por conta do joelho. Ah, cara. Marcos, se tá doendo os seus joelhos, cara, eu já vou falar o que o fisioterapeuta... O Alexandre Lopes sempre fala assim pra gente, ó, correr com dor não é normal. Esquece, para, vai cuidar dessa coisa, né? Não tem jeito. Acho que o segredo é descobrir qual que é a dor que é normal, né? Doer, dói um pouco. Então, dor muscular, beleza. Dor na articulação não é normal. Não. Dor no osso, não é normal. Então, é assim, você identificar esse tipo de... Exatamente isso, Kiko. Dor no músculo, beleza, faz parte do jogo. Agora, dor na articulação, dor aguda. Existem algumas dores de articulação que são relativamente normais, que é uma dor de cansaço de articulação, né? Tem umas dores, assim, de cansaço de articulação. Só que você faz prova longa, né? Você acha? Tá, essas provas longas que vocês fazem aí, que eu não chego perto. Mas, essa dor de joelho, assim, meio estranha aí, é outra história, hein, rapaz? O Marcos Brasil, 23, aqui. Qual a receita para baixar o tempo na maratona, Sérgio e amigos? Acelerar o começo, administrar, depois... Marcos, o segredo de você baixar o tempo de maratona é treinar, velho. Estratégia de prova vai depender. Estratégia de prova depende do seu treinador, do jeito que você se comporta nos treinos longos. Não tem jeito. É treinar, cara. Não tem jeito, não. Não sei. O que vocês acham, caras? Uai, é isso mesmo. Se eu soubesse o segredo, eu não tinha aplicado. Eu gosto de sair com o pace que eu quero chegar, mas normalmente não funciona, não. O Anderson Silva, que é o cara que abandonou o MMA, né, para virar corredor aqui. Sérgio, comprei o Nike, dois números acima e dobrei a palmilha. Coloquei no calcanhar com as pontas para fora, mas mesmo assim não consegui reduzir meu tempo. Caramba, velho. Olha só. Dois números maiores, velho. O Marcos disse que falou que vai fazer uma ressonância amanhã. Não dói, mas está estranho. Cara, Marcos, eu vou te dizer assim que nem sempre a ressonância consegue identificar exatamente o problema que você tem no joelho. Então, faça, faça. Faz ultrassom. Você tem que ir num... A chave, cara, é encontrar um fisioterapeuta ou um médico especializado em corrida, cara, para poder te ajudar. Porque, às vezes, tem caras que não têm muita noção de esportes e acabam te diagnosticando de uma forma errada e pode ser prejudicial e demorando mais a sua reabilitação. É uma coisa complicada. E depende de onde você mora, Marcos. Aí pode te ajudar, né? A Raquel Cassanharo, a Leila Lopes, que são pessoas que eu conheço. Mas deve ter mais pessoas espalhadas pelo Brasil que podem tentar te ajudar, né? E a Anne Dias, que vai correr nova, New York Run, a maratona de Nova York daqui a um mês. Mas... Ô, Kiko, você já correu em Nova York, né? Eu já corri e vou voltar lá esse ano. Opa! Então, fala aí para a Anne. Você tem alguma dica para a Anne Dias aí, em Nova York? Fala aí para nós, que eu quero um dia correr essa prova também. Ó, a prova é fabulosa. A chegada no Central Park é emocionante demais. Você se sente um deus das corridas. É mesmo, velho? É impressionante. Você esquece o cansaço, esquece tudo. São, assim, acho que quase cinco quilômetros de gente gritando, gritando, gritando. É uma coisa fabulosa, fabulosa. E é uma prova difícil, né? A primeira metade, ela é praticamente plana. Então, o meu conselho é coloque algumas subidas na segunda metade do seu longão, para ir acostumando as pernas aí com as subidas, porque é uma prova difícil. É uma prova complicada. Mas a organização perfeita. É inacreditável como eles conseguem colocar 50 mil corredores do outro lado da cidade, sem confusão, sem estresse. É a largada em ondas. São três largadas simultâneas em pontos diferentes. E é perfeito. É um show de organização. E vale a pena. É difícil, é complicado, é caro. Mas vale a pena. Sempre tem uma alternativa aí para você economizar na estadia, na alimentação, ficar fora de Manhattan, né? Manhattan é caríssimo. Long Island City ou ali do outro lado, né? Onde o Bon Jovi saiu, né? A banda que o Chico, que o Kiko mais gosta, né? Jersey, né? A banda preferida do Kiko, o Bon Jovi? É, tem a minha mulher que gosta. Ah, inclusive, minha digníssima Andréa ficou em segundo no feminino lá na Patagônia. Ah, isso. Nossa, cara, casal de ouro. Ganhou oito medalhas também, igualzinho. Ela correu vestida de oncinha de novo? Não, não, não. Ela sabe que isso aqui é uma coisa aqui em casa. Tem seis meses que ela está pensando qual a fantasia de Nova York. Poxa. É difícil, quem é casado sabe, né? Claro, claro. O Rafael Félix está fazendo uma pergunta aqui. Boa noite. A palmilha do corredor Nibelim era mesmo de outra marca? Não, da Nike? Não, cara, da Nike. Na verdade, a Nike fez uma palmilha especial para ele, só que teve um problema na cola ali. Tão especial que não colaram direito a palmilha. E ele teve um vídeo que saiu hoje aqui mostrando que ele falou, não, desde os oitocentos metros eu já senti que ela começou a sair do tênis. E é esquisitivo, você vê o tênis do cara amarrado, sabe? O nó duplo, direitinho, o tênis todo amarrado bem pra caramba. E mesmo assim a palmilha saindo, cara, que coisa esquisita. Estranho, estranho. A culpa é do estagiário, com certeza. A culpa do estagiário é clássica. Clássica, clássica. Aqui o Reinaldo Guerra falou, até que enfim, estou assistindo ao vivo, sou muito fã do programa. Pô, Reinaldo, nós que somos fãs de quem assiste o programa, meu. Não existe isso, não. O chileno perguntando aqui, Sergão, rachei vendo o sítio, o vídeo do Correira no Ar, na meia de Praia Grande, chegando atrasado, quando vi que você saindo de santa sete horas, logo vi que eu ia dar errado. Cara, meu, olha só, cara, eu nunca, isso nunca aconteceu, nunca antes na história desse país, o Sérgio chegou atrasado em uma prova. Cara, eu cheguei, eu estacionei o carro, estava indo para a largada, e eu escuto assim, cinco, quatro, eu falei. Não, não é possível. A largada era nas oito da manhã, e eu fui chegando assim, chegando, daí eu vi o morro, daí, largou! O pessoal largando, e daí um monte de gente assistindo a largada, e eu, amigo, eu cheguei para o carro, amigo, a largada dos dez quilômetros, aí ele, foi uma largada meio, e eu, ah, obrigado, hein? Aí eu falei, cara, não tem como me desesperar agora. Eu esperei o pessoal sair, fui lá, peguei, fui tranquilamente para o guarda-vola. Onde é o guarda-vola ali? Deixei e fui, cara, eu larguei lá atrás, velho. Totalmente lá atrás, cara. Foi divertido. Na verdade, foi até legal, cara. Mas eu perdi a coisa que eu gosto de registrar nas provas, é a largada, é antes da largada, sabe aquela montoeira de gente? A moboca, né? Isso eu não consegui registrar nessa prova, velho. E quando terminou a prova, foi engraçadíssimo, o cara encontrei com o assessor de imprensa da tribuna, o Maradei, que é um cara que eu conheço há um tempão, ele foi assessor de imprensa do Santos, também, durante anos. E eu encontrei com ele, eu cheguei lá na estrutura, que eu não tinha até premiação, tinha os primeiros colocados, e eu falei, olha aí, ele olhou assim para mim, deu um toque no dono da tribuna, o Marcos Santini, que é um cara que eu conheço há um tempão, ótimo corredor também. Olha, Marcos, o Sérgio veio! Ele veio sim, olha o Sérgio aí. Chegou agora, chega agora. Não, não, cara, é que eu cheguei, eu falei, cara, cheguei atrasado, eu achei que a largada às oito da manhã era sete e meia da manhã, caramba, que papelão, papelão, mas normal, normal, pelo menos, pelo menos é o seguinte, eu não cheguei meia hora depois da largada, quando não tem mais ninguém, os caras já desmontaram, pelo menos não foi assim. Eu cheguei, os caras estavam largando, então beleza, consegui largar, larguei com mais algumas pessoas, aquele pessoal do larga. Estava quente pra caramba, né? Não, mas vou dizer uma coisa, sabe o que é interessante? Eu larguei quase por último ali, e eu no meio da prova passava aqueles caras loucos, sabe? aqueles caras com as canelas finas, sabe o que é? Os canelas finas? É. Passa assim, bro, num puta gás por você, sabe? Meu, como assim, cara? Tem cara mais atrasado que eu, pô. O chileno, acho que ele tá com problema com o teclado, ele falou, o Moradei foi do Santos, foi do Coríntia também, e o Nelson, e o Néstor Avencio também estava lá. O Moradei jogou no Coríntia, o chileno, o chileno, você tá bebendo a mesma cerveja aqui, ó, escrevendo assim, o Moradei e o Néstor Avencio. Peça em volante, o final Moradei. Olha, tem algum gringo, não, um gringo pediu pra entrar aqui, olha, deixa eu só falar aqui rapidamente, beware, this bleb is in portugues, come on, it's not in English, come on. E o que você tá falando agora, rapaz? Eu? É, eu tava falando em inglês aí, eu não falei em inglês, pras pessoas que tão acessando em inglês, falam assim, ó, escuta, esse bleb aqui é em português, não é em inglês. O chileno falou, foi essa de inglês. Você pode ficar falando em inglês? E se, fala em alemão agora. O Kiko pode falar, Kiko, fala em alemão pra gente aí, por favor. Ah, essa aula eu faltei. Olha aí, se quem quiser entrar aqui, pode puxar a cadeira aqui, OpenSage, entra aí. Gabriel Picarelli teve problemas técnicos, não conseguiu. Certo, Gabriel Picarelli, sinto muito, pessoal. Não conseguia se comunicar, o que dá quase... Ele conseguiu entrar, o microfone não funcionou, foi frustrante, ele deve estar muito chateado. Acontece. Não, é claro, pior de tudo, cara, que esse esquema aqui do, do, do breve é tão simples, cara, é, ruim quando não dá certo, né? Eu tive um probleminha pra atualizar o navegador, mas depois, foi tranquilo, né? Eu não, eles acessam via Chrome, via, como é que é, o Firefox, né, o Internet Explorer. Firefox funciona e tem um aplicativo pra iPhone também. É, mas o Safari não suporta e o iPhone tem que estar atualizado também. Ah, o iPhone tem que estar atualizado pra você baixar. Ah, tá bom, mesmo pra baixar. Ah, tá, 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 entendi. Tive esse probleminha também e descobri aqui em cima da hora, de repente aconteceu a mesma coisa lá. Só descobre e venda, né? É, exatamente. Não, ele conseguiu entrar, ele entrou, cara, vinha a câmera do, 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 do microfone, a imagem apareceu, do microfone. Configuração de computador, alguma coisa dessas, assim, que a gente nunca usa o microfone, computador também, né? Então já viu. nem sempre a gente usa, se bem que eu não sei se ele faz, ele é treinador também, não sei se ele faz treino à distância. É, pois é. Se ele usa o Skype, em geral o Skype, o Skype nunca falha, né? É. Impressionante, o Skype nunca falha. O chileno falou, esse teclado do celular, mata de vergonha. Mata de vergonha, é uma questão de honra, deixar essa cadeira até o fim do, pro Picarelli. Pô, tá aqui esperando o Picarelli, tamo aqui esperando, né gente? Ele foi correndo comprar um computador novo lá, mas parece que tá... Tamo aqui no aguardo, cara, ele será muito bem-vindo. Aliás, o programa era pra conversar com ele, ele contar a história dele, é um cara bem conhecido no sul do país. Ah, não tem jeito. O que que você pode mais falar da sua experiência lá no... em Torres del Paine? Eu acho que é aquilo, né? É uma região muito bonita, vale a pena prorrogar um pouco a estadia pra depois dar prova, pra conhecer os... passear pelo parque, ir lá na base da Torres del Paine, fazer alguns passeios em próprio Glaciar do Perico Moreno. O Glaciar Grey também, Glaciar, né? E o Glaciar Grey, também tem alguns passeios de barro, e prepara a carteira, porque tá tudo muito caro lá, esse dólar aí tá complicando mesmo. O que que eu digo pra você que mesmo antes dessa disparada absurda do dólar, cara, eu quando fui pra Buenos Aires, na meia, também, cara, eu que já tinha ido alguns anos atrás pra Buenos Aires, falei, poxa, alguns anos não, há um ano e meio atrás eu fui pra Bariloche, e, cara, o real era quase 5 pesos, cara, cheguei lá em Buenos Aires e tava tipo 3, 2,5. Isso, a perda de poder nosso foi muito acentuada aí. Grande, né? Esse é a tabela. Aí, por relação ao câmbio, eu levei real e troquei por lá mesmo num câmbio até bom, melhor do que no Brasil. É mesmo? pra quem que vende pra lá pode levar real e fazer a troca por lá. Não vai ter problema, não. Eu fiz isso na Argentina, viu, cara? Eu levei reais e troquei lá também. Troquei como? Ah, não, na rua mesmo, Fala aí. Nessa prova, aí tinha de quais distâncias? Eram 10, que, na verdade, tinham 12, normal em montanha, né? 21, 42 e 60. Você ganhou 60, né? Eu ganhei os 60. Ganhei os 60. Era uma prova pequena, né? Eu não sei quantas... Era um total de 600 corredores nas quatro distâncias e na de 60 foram 54, 57. E seu tempo foi? Foi 5 horas e 7. Pô, rápido, hein? Não, foi bom. Eu tava... Eu pretendia fazer entre 5, 5 e 10. Acabou que consegui encaixar e é uma prova que dá pra correr. Dá pra correr ela toda. As subidas não são tão íngremes quanto a gente tá acostumado quando é prova de montanha mesmo, né? Trilha. Então é uma prova horrível. O Kiko Anderson Silva, o cara do MMA, que abandonou a MMA, virou maratonista, que é Anderson Silva, 42. Eu vou falar isso o tempo todo. Você ficou em uns hotéis do parque ou fora? Há boas opções de hotéis fora? Tem excelentes opções em... em... Puerto Natales. Isso. Verdade. Os hotéis dentro do parque são ótimos, mas são muito mais caros, são caríssimos. Se você tiver disposição, é melhor ficar dentro do parque, com certeza. Mesmo porque dali você já sai pra fazer os passeios, as caminhadas. Agora, a alimentação, né? Da dentro do parque, né? Exatamente. E... Mas pra ficar em Puerto Natales, tem hotéis de todos os níveis. De... Pousadas, é... Hostel. Então, você acha... Acha algum hotel dentro da sua... Que caiba no seu bolso aí. Hotéis bons. Eu fiquei num hostel muito simples, mas... Excelente. Excelente. Nada a reclamar. O Kiko, há quanto tempo você corre, cara? Eu corro desde sempre. Eu comecei a correr com 17 anos, né? Hoje eu já tô com 42, mas... A minha primeira maratona eu fiz em 2010, na raça. Tipo assim, vou correr uma maratona. Igual o colega aí que não treinou. É. Aí eu fiz Rio de Janeiro. Fez uns 3,50. Aliás, o Kiko, qual que é... Por que existe essa atração enorme dos mineiros com o Rio de Janeiro, hein? Ah, porque é nosso quintal, né? A gente vai ali, pega uma praia e volta. É o Kiko, é o Kiko. É o Kiko. Mas a maratona do Rio, eu já corri bastante aí pelo mundo. A maratona do Rio é uma das mais bonitas que tem. É, sem dúvida. Ah, sem dúvida. É tranquilo, é foda. É, o trajeto muito bonito é aqui do lado, né? A gente vai na sexta, volta domingo. Mas a maioria da turma aqui, a primeira maratona, a primeira meia é no Rio de Janeiro. A maratona do Rio eu fiz uma vez, foi um desastre, foi um desastre total. Mas, cara, eu me lembro de estar na... Eu já falei, eu já contei essa história outras vezes, eu me lembro de estar na... Estava na fila do banheiro químico antes da... Bem antes da largada e tinha um cara na minha frente com uma camisa com um monte de recortes de prova e tinha assim, Mad Bank, não sei o que lá. Eu falei, eu vi que o cara é gringo, eu falei, escuta, esse número aí é da Conrad? Ele... Eu falei, não, ainda não corri a Conrad. Eu fiz a Two Oceans, vou fazer a Conrad daqui a dois anos, tal. E começamos a conversar, tal. E eu falei, mas por que você veio fazer a maratona do Rio de Janeiro? Tem provas melhores aqui no Brasil pra você fazer tempo. Ele... Ele... Cara, eu vim correr no Brasil, vou correr no Rio de Janeiro, cara. Eu falei, puta, claro, óbvio, né? O Sérgio, ou sou idiota, ou sou imbecil, é lógico que vou correr no Rio de Janeiro. São Paulo, onde fica São Paulo? Aqui que é Porto Alegre. Os caras passeiam, né? Ninguém quer saber, não. O Brasil é Rio. E a gente lamenta como a maratona do Rio é mal divulgada, mal aproveitada. Você não vê um stand da maratona do Rio em nenhuma maratona pelo mundo. É, mas... Tem algumas, Kiko. Eles têm feito em algumas e é por isso que a maratona do Rio de Janeiro é a que mais tem estrangeiro no Brasil. É um trabalho muito de formiguinha, muito pequeno. É aqueles stand bem pequenininhos que tem... Sabe quando você vai nas provas grandes, às vezes tem aquela parte do stand bem... Que nem setor de serviço em shopping center aqui no Brasil. Aquelas rochas mais baratinhas. Então, tem isso. E esse trabalho que eles fazem surte efeito entre os gringos, entendeu? Então, tem bastante isso que vem no Brasil. Mas, assim, a maratona do Rio, cara, eu acho que pra ser melhor ela tinha que largar um pouco mais cedo, né? e tinha que ter mais cuidados durante a prova, eu acho, sabe, cara? Da divulgação entre as pessoas. Porque o Rio de Janeiro, diferentemente de São Paulo, tem uma tradição muito grande de maratona. Os caras que têm 50, 60 anos conheceram a maratona do Rio de Janeiro nos anos 80, entendeu? Então, tem uma... Tem uma certa tradição que não tem... Não tem correlação em outras cidades do Brasil. Mas, de qualquer forma, é a maior maratona que temos, né? Chegou a 5 mil pessoas, né? Tem muito potencial. É aquele todo. Eu preciso correr essa maratona pra valer um dia. Só que o problema é que o ano que vem ela foi pra abril, é isso? É uma... Ela voltou, né? Maio? Foi pra abril? Maio? Maio, maio. Maio, foi pra maio? Qual que é o limite? Qual que é a limitação que eles estão achando pra não aumentar o tamanho da maratona? Porque todo ano fica gente de fora querendo correr maratona. Especialmente a meia. Qual que é o problema? Cara, o Kiko, sabe qual o grande problema que temos aqui no Brasil? Que tem os poucos maratonistas. Então, eles acabam... As pessoas que querem correr a meia se inscrevem na maratona. Porque as decisões da meia acabam muito cedo. Pode, pode. Eu acho que o futuro pra crescer a Maratona Rio de Janeiro ela teria que fazer o mesmo que aconteceu em Buenos Aires. Só a maratona. A meia maratona e a maratona de Buenos Aires aconteciam conjuntamente, aconteciam juntas. quando eles separaram as duas provas as duas cresceram. Tanto que a meia maratona de Buenos Aires é a maior que temos na América do Sul e a maratona também. É. As duas são as maiores provas. Mas é difícil pedir pra organização abrir mão do volume de dinheiro que é a meia maratona, né? Sim. Não, então... Mas é isso. É você fazer duas provas separadas. Você faria, tipo, uma meia maratona um mês... O exemplo é a Buenos Aires. Você faz a meia maratona um mês antes da maratona. Daí as pessoas que estão treinando pra maratona usam a meia como preparação final, né? Tipo, fazer aquele longo legal pra sintomasar e tal. E corre a maratona um mês depois, né? E aí você ganha duas vezes, né? E você acaba fazendo com que a maratona ganhe em participação, né? Porque esse é um grande problema que nós temos, né? A minha teoria... O Kim Junqueira acabou de colocar que é no dia 31 de maio, né? A maratona do Rio. É um grande problema que nós temos que colocar quando as pessoas começam a correr aqui no Brasil. Um dia eu vou correr a São Silvestre. Daí a pessoa descobre que a São Silvestre tem 15 quilômetros, né? E é diferente. nos Estados Unidos o cara fala um dia eu vou correr a maratona de Boston. Porque é a história que é a mais antiga do mundo. Na Europa, o alemão fala um dia eu vou correr a maratona de Belém. A África do Sul, né? A África do Sul é a Correds. Então, a nossa... O nosso grande desejo de prova de correr de rua é a nossa maior tradição é a São Silvestre. Muita gente ainda acha que a São Silvestre é uma maratona, né? Então, você fala escuta, não é uma maratona. Como não? Eu tenho certeza. Mas não é... Eu tava lá. Então, eu acho que é um grande bloqueio que a gente tem aqui no Brasil pro crescimento da maratona. É isso. No Rio de Janeiro, nos anos 80, a maratona do Rio foi muito grande porque era uma das poucas provas do Brasil que eram extremamente bem organizadas. Os caras que organizaram a maratona do Rio nos anos 80 foram em Nova York ver como se fazia e fizeram algo parecido aqui. Tanto que veio até o... Veio o... O Bill Rogers veio correr a maratona do Rio de Janeiro. O cara que ganhou... Ô, Sérgio, você tem contato com a organização da maratona do Rio? Como é que eles veem essa ideia de botar uma corrida só a maratona? Não conversei com ele a respeito disso, com o pessoal da Experidão a esse respeito. Mas eu acho que tem que ficar muito no limite, cara. Aqui no Brasil é complicado, né, cara? O brasileiro planeja pouco, né? Nós sabemos disso, né? Então, a prova tem vários... Os caras, eles sabem que as pessoas se inscrevem na meia para correr a maratona, mas eles, assim, não mexem nessa estrutura. A gente sabe, por exemplo, que eles divulgaram que tinham 5.025 pessoas correndo a maratona. Mas nós sabemos, eu e você sabemos, e o Nish sabemos, que tem uma pessoa muito próxima de uma pessoa muito querida da gente que correu a maratona, correu a maratona do Rio, mas saindo do 10. E ela está no resultado final até agora. Nós sabemos disso. Então, temos problemas de apuração de resultado, né? Do tapete de início, a pessoa largou e chegou. Temos esse problema na maratona do Rio. Até a gente falar, realmente, a maratona do Rio cresceu pra cacete esse ano, não sei lá. A maratona de São Paulo, por exemplo, eu acho... O assunto mudou total, né? Mas a maratona de São Paulo, Kiko, fala sério. Eu vou correr a maratona de São Paulo. Pô, a maratona de São Paulo, se você for parar assim, cara, qual o percurso que tem a maratona de São Paulo? Pô, tem que sair da Paulista, velho. Tem que sair da Avenida Paulista. Qual é o maior símbolo de São Paulo? Uma Avenida Paulista? Não sai da Avenida Paulista, não. A gente acabou de falar de Berlim, de Nova York. É. Passa pelos principais pontos turísticos da cidade. Sim. E aqui não, aqui eles querem jogar a corrida pra onde que não vai atrapalhar ninguém, pra onde ninguém vai ver. É, e não, e é isso, o impacto econômico das maratonas pelo mundo, das grandes maratonas, é enorme. E as pessoas, porra, obrigado por você ter vindo na minha cidade correr a maratona. O que é mais comum de pessoas que correm no exterior, que já correram bastante no exterior, como você, Kiko, como você, Nishi, é você ouvir isso quando você vai correr no exterior. Pô, mas você veio do Brasil correr aqui? Puta, obrigado. Obrigado, né? Voltem, voltem. No Japão, assim, também. Pô, você veio do Brasil correr? Exatamente. No Japão, como na corrida, o tratamento que você recebe por ser estrangeiro é outro. Você é quase um corredor de elite. Pois é. É isso, é isso que as pessoas não entendem, o impacto econômico que traz, a riqueza que traz o país, a pessoa gasta dinheiro nos hotéis, tudo, aqui eles veem como os transtornos. Tanto que o CET em São Paulo, ele coloca várias barreiras, tanto que vários organizadores aqui em São Paulo têm problemas, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, mora em Jundiaí. Tem problemas para fechar o percurso porque o CET fica colocando barreiras. Não, não pode fechar aqui. Não, aqui não pode fechar. Cara, estamos trazendo um monte de gente para correr essa prova, meu amigo. Vamos ajudar, não é? Não, aqui não, não dá. Eu, quando fui correr a meia de Nova York, cara, foi mesmo sendo a meia de Nova York, as pessoas adoravam, sabe? Pô, eu voltei com a medalha assim no peito, nossa, você correu a meia, cara, que legal. Era a meia maratona de Nova York. Era o meio de Manhattan, uma meia maratona que eles param a cidade para... Olha, olha só, a gente falando de São Paulo, que é um problema, a Avenida Paulista não pode parar só para a Parada Gay e para o Réveillon, que fecha a Paulista. Cara, a Times Square só fecha duas vezes no ano, duas vezes no ano. Uma vez, exatamente na passagem do ano, tipo o New Year's Eve, que tem o queima de fogos, histórico, as pessoas estão se beijando e tal, e para a meia maratona de Nova York. Essa parte, cara, você descer a 5ª Avenida, assim, deu. Times Square, velho, e é isso, e eu me lembro de estar na feira, de pegando o kit, e a mulher fala, e eu trocando ideia com a mulher que estava mostrando para mim as camisetas, que na verdade eu não comprei porque eu achei muito caro. Não, mas olha, o legal de correr aqui é que você só tem duas vezes na vida a chance de passar livremente pela Times Square. Uma é no ano novo e outra na meia, nessa prova. Falei, porra, e no ano novo não é tão livremente não, né? Não, que é lotado de gente, cara, nem no fogo. Você para, né? Você para, até o Square, cara. O chileno falou, na meia de prega, alguns motoristas xingaram os corredores e o CT porque fecharam as travessas da avenida. Deprimente. É, isso faz parte da... Isso, chileno, isso é a parte do espírito cívico do brasileiro, né? O espírito cívico do brasileiro, meu, não estou nem aí que os caras estão correndo, eu quero saber de mim mesmo, né? É, as vezes o próprio governo, a própria organização, ninguém avisa que vai ter a prova ali, o cara está lá, sei lá, vai comprar seu pão e consegue voltar com o carro, o cara, sei lá, enfim, o cara está puto, mas ele também não sabia porque ninguém fez um trabalho antes de divulgação, que mostrou um negócio bacana, que, enfim, de repente o cara chega lá e vê a sua rua fechada, ele fica puto, ah, porra, por que não avisaram antes, caceta? E aí, o Marco X, o Marco X, que é amigo do Malcom X, é Marcon X, Marcon X, Marcon X, tudo a ver, Curitiba é igual, olha, eu vou dizer, Marcon X, que Curitiba não era assim, cara, alguns anos atrás, Curitiba quando a prova era feita exclusivamente pela prefeitura, eles passavam de casa em casa e levando um papel, olha pessoal, olha, é o seguinte, vai passar aqui, dia tal, vai ter uma maratona e o pessoal vai passar aqui uma maratona, uma prova, isso é muito difícil, então, olha, faça um posto de hidratação na frente da sua casa, saia para a rua, para aplaudir as pessoas, eles faziam isso, a prefeitura fazia isso, cara de Curitiba, e tinha essa receptividade enorme, só que nos últimos anos eles abandonaram esse tipo de coisa e o que acontece é isso, os caras buzinando, né, pô, deixa eu passar, pô, desse maratona, que absurdo, vai lá brigar com guarda, sabe, cara. o chileno está falando que teve várias faixas na cidade, mas é isso, só botar faixa não adianta, você tem que trabalhar com a informação, né, e trabalhar com a informação é uma forma boa, uma forma positiva. E isso cria um novo corredor, né, aquela pessoa que está ali aplaudindo, de repente no ano seguinte vai querer correr. Você põe a faixa lá, não vai fechar amanhã, vai, de novo esse negócio. Então, mas essa coisa que eu estou falando do espírito cívico, cara, eu me lembro quando eu conheci o pessoal do Greenpeace, eu fui em algumas reuniões em São Paulo, há anos atrás, e daí a menina falando assim, ah, cara, o brasileiro tem pouco espírito cívico, ele não entende, às vezes, que você precisa ajudar para as coisas acontecerem, e aqui a gente fica fazendo campanha ligando para as pessoas, pedindo e tal, e lá nos Estados Unidos, na Europa, a gente nem faz isso, as pessoas sempre se ligam, eu quero doar, eu quero, é uma coisa totalmente reversa, eu vou dar outro exemplo, a minha irmã, quando eu estava fazendo aquelas coisas de ficar indo, vai para a Inglaterra, fazer intercâmbio de seis meses, ela ficou em Brighton, e teve um, e o pessoal da escola de inglês que ela estava fazendo, falou, escuta, vai ter um show aqui na cidade, e a gente precisa de alguns voluntários para arrecadar fundos, pegar doações com as pessoas, durante esse show, quem quer ir? Algumas pessoas levantaram a mão, minha irmã levantou a mão, eu quero, eu vou, e daí foi no show, ela falou, primeiro, o show era do Chuck Berry e do Little Richard, e eu falei, meu, que absurdo, puta showzaço, e ela falou assim, cara, eu ia falar com as pessoas que estavam no show, eu represento a entidade e tal, ela falou que ela estava com o crachá, ela nem terminava de falar que era, o cara já te pegava, abria a carteira e dava dinheiro para ela, ela falou, não falava, ela falou, meu, como assim? E ela falou que era muito comum, porque as pessoas sabiam que aquele show era beneficente, o cara já tinha dado uma grana para o show, mas o cara dava uma grana e já ia com outro dinheiro que nem quando a gente vai em casamento, que já vai com dinheiro no bolso para gravata, é a mesma coisa, os caras vão, já com dinheiro no bolso porque vão doar, porque, meu, vão lá, e é o espírito cívico das pessoas de ajudar, o Marco 1x falando, aí é que faz tempo que não é mais da Prefeitura, é verdade, agora é da Latinsport, essa prova, a organização está soda, principalmente meia de Curitiba, mas é educação mesmo, que não avise sobre a prova, não deveria ter xingamento. Concordo, concordo. Concordo, eu me lembro uma vez, eu estava chegando, eu estava em São Paulo, voltando para Jundiaí, eu peguei uma travessa aqui para, peguei uma rua para atravessar para perto aqui de casa e parou assim o trânsito, parou. E daí eu olhei lá na frente do semáforo assim, parado, um carro da CETEC de Jundiaí parado lá na frente, sirene, não sirene ligada, mas com o giroflex ligado, o que será que aconteceu? Fui lá, fui andando, cheguei até a frente e falei, cara, o que está acontecendo? O cara vai passar a volta de São Paulo daqui a pouco aqui, de bicicleta, a volta de ciclística de São Paulo, eu, jura? Jura? Ele, é? Porra, legal. Eu fui lá, fiquei assistindo, os caras passando de barra, legal para caramba. Falei, cara, que legal, né? Voltei para o carro, o cara, o que está acontecendo? Passando a volta de ciclística de São Paulo, filhas da puta, do caralho, desocupado, vai tomar o gol. pô, 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 não, mas é isso mesmo, né? O cara pegou o celular, é, tem os caras de bicicletinha passando aqui na frente. Pô, velho, é, olha uma merda, aí que acabou, Senhoras, eu preciso ir. Não, vamos encerrar, já são 10 horas da noite aqui, já passamos muito do limite, deixa eu só fazer a cara. Na montanha não tem esse problema, né, Nish? Não tem, não tem problema. Atrapalha a casa de ninguém. Fiz se apareceu esse problema. Atrapalha sim, a casa do esquiro, do raposa. Um burro na minha prova ali, no último que eu fiz, mas ele que atrapalhou a gente, não foi a contrária não, a gente ficou xingando o burro, é, burro do caralho. É, seu burro. Ô, seu burro. Você viu no espelho? É que nem um amigo, é que nem um amigo meu que andava de carro, passava por umas vacas, assim, não passa, sua vaca! É a mesma coisa de chamar um burro de burro, né? Bom, então deixa eu só fechar o programa aqui, ó pessoal, olha, obrigado por quem acompanhou até agora, realmente o programa não foi o que a gente imaginava, né? O Gabriel Picarelli ter entrado, não rolou nada de Gabriel Picarelli, virou outra coisa qualquer aqui, um papo. Foi legal. Foi legal, foi legal, sempre legal, o Brab é legal, porque é uma pena que ninguém conseguiu entrar aqui para falar com a gente, que é sempre bem-vindo. Bom, mas lembrando, o Corrida no Ar é um site, né? Acesse o nosso site, corridonar.com.br, a gente tem um canal no YouTube, youtube.com, barra Corrida no Ar. Passamos de 21 mil assinantes, não é nem mais 20 mil assinantes, 21 mil. A gente está em todas as mídias sociais aí, Facebook, Instagram, Periscope. Tinder não. Tinder não. Tinder não. Muito obrigado para todo mundo que assistiu aqui, a gente volta na semana que vem, esperamos, eu vou fazer um teste com o Gabriel Picarelli para rolar na semana que vem, tentar um teste para ver o que funciona, para ver se dá certo ele entrar na semana que vem, a gente conversar com ele, é um cara, uma figura super interessante, legal, um treinador, um corredor muito bom lá de gaúcho, né? Então, obrigado para quem está aqui até agora, a paciência que vocês tiveram com a gente, obrigado. A gente volta na semana que vem com mais um Corrida no Ar ao vivo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho